Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Se lhe dá uma peça, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus, estamos felizes, né? Porque estamos aqui na casa do Senhor, onde Deus vai falar com as nossas vidas, eu creio, eu tenho certeza absoluta que da forma que nós entramos neste lugar, nós não vamos sair, porque Deus está aqui presente neste lugar, que Ele é poderoso para nos dar vitórias. Glória a Deus! Pode soltar aí, não, que Deus vai falar. Glória a Deus! Glória a Deus! Toda a mão da santanória para Deus, vamos nos atarar a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Ele é o nosso Deus absoluto, Ele pode viver. Ele não recebe ordens e bem levantado, Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz que julga todo sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Eu não estou neste mundo, nem tem criador Não deve pra ninguém, não acha contra dor É absurdo e não é reinar É o universo dele, é o escritório dele Não existe fila que a falar com ele Até de novo o Senhor amarga Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O som perto da claridade, perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende, é sofrer O futuro da ciência ele já domina Diga bendecida, ele é confecedor Mas é diversão, porque não existe nada do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luta dele O sacerdão é o meu Deus O sacerdão é o meu Deus Não precisa ser preparado pra agitar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Ou da honra, ou da glória Seja lá Aê Amém. 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 Corre. Sobre. Aqui ou em qualquer lugar, quem vai vai comer é ele. Amém. 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 Amém.